E aí galera, mais uma semana começando Acabamos de chegar aqui na Mela Skate Park Os brasileiros estão chegando Pra gente começar nosso treinamento aí Aqui na sessão E acompanhem com a gente aí Que é mais uma das pinças aí que a gente vai visitar essa semana E é isso aí, tamo junto Smitty, Smitty Smitty É o Yuto Rorizgami de Cachoeirinha Cara, eu sou um fã da Raissa Ela é tão nova, tão pequena Dentro do skate que ela tem Assim, eu fico pressionado E eu sou fã porque eu conheço um pouco Lembro de quando ela começou a participar dos eventos E como ela tá agora Ela teve uma evolução muito grande, muito rápida E progrediu bastante no skate Então eu fico pensando Imagino quando ela tiver maior, mais força O que vai acontecer A gente rolou de novo na Mela Skate Park Foi uma sessão muito da hora Tava a Raissa, o Dudô Foi muito legal Salve galera, Isabelle Ávila Nós saímos lá de Long Beach Rolamos aqui em Silitas Vamos começar a sessão aí E que renda várias, é nóis Where do I be dead? I see the hate, they don't wanna see me win Play the police, I got more coming in Top down, throw the money in the west I don't want it, oh Heard this game, I had to switch up the accounts Moving fake without a calling my account It's all in, I can't have it coming out Been through the struggle, I can see another drop It's not a purse, it's a merce, 6-figures with a gold nines Now I know a hearse, put them worth Used to pull up, now I swerve, no time for the basics I got it, I got it I got it, it's in my DNA e eu comemorou então olha o meu Deus do céu que a gente faz com essa galera os caras reclamando como é que você sabia? conheço meu partido esse cara muito né vai bota seus equipamentos a posição vai começar agora vamos o que você fez? o que você inventou? no terceiro drop assim eu fui dropar e deu um 3,6 oi eu nem tinha dado na pista e fui dar um 3,6 oi ai eu quase quebrei o pé, zoei o ligamento sabe como é que se chama isso? se emocionou é é triste, fui emocionada, estava emocionada estamos aqui para o armário dele vlog com a aprendidação da TF, hoje estamos aqui na PC de vista, podemos ver que tem uma crowd mais, é isso ai estamos aqui para skatear é isso, obrigado pela compreensão agora é vídeo bota o vídeo é vídeo ei, estou aprendendo o carro agora depois eu achei assim entendeu? não trepadei, né? Tá passando as vezes melhor Vem na hora, nossa Sorry E aí galera, fazendo a recovrizinha Ah, bem Jade Cadê a trança, mano? Ah, eu resolvi tirar, cansei Daqui dois dias eu volto com ela de novo E aí poucas E para de esquentar De suíte, comprimento de suíte Pode falar que foi de propósito Esquentando na canela Será que vai matar todo mundo ali Cara, a função do técnico é... Conseguir juntar toda a galera ali para a sessão Conversar sobre as manovras Dar umas dicas de posicionamento de corpo Velocidade Ajustar algumas coisas que eles realmente Às vezes sozinho não conseguem achar Mas você olhando de fora Às vezes um detalhe pequeno ajuda bastante E é isso que vem acontecendo É isso que vem É isso que vem I want to have you as my saviour Eu acho que ao longo desses quase quatro anos de CBSK, a gente conseguiu coletar dados, a gente vem desenvolvendo e realizando os testes funcionais, identificando quais são as lesões e prevenindo. E então a gente está conseguindo, mesmo sendo um esporte de alto impacto, um esporte que a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas com o corpo trabalhando, com uma melhora do condicionamento físico e preventivo, sem dúvida a gente está trabalhando mais nessa linha hoje do que somente na recuperação de lesões. Eu abdiquei três anos da minha vida, onde eu meio que foquei muito nisso, treinar minha parte física, eu desloquei meu ombro, operei o meu ombro, quebrei minha mão, vou operar a mão, e aí se cuida para estar conseguindo fazer isso. Foi três anos viajando e competindo que vai ser recompensado de uma certa forma, que eu não perdi esses três anos, sabe? Teve um objetivo e o objetivo foi completo. Então é algo que é realmente gratificante. Como eu já falei, fazer parte da seleção é gratificante, estar aqui com a galera é totalmente gratificante, mas fazer parte de Olimpíada é algo que é surreal. E é isso galera, essa foi a semana da CBSK aqui nos Estados Unidos, agora que juntou as duas seleções, tanto de parque como de street, a resenha, a sessão está muito irada. Como a gente falou anteriormente aqui para vocês, a CBSK está nos Estados Unidos, pois vai acontecer um evento que é classificatório para a Olimpíada, que é o Jill Tour, que vai acontecer tanto para o parque como no street. Mas no street ainda vai rolar uma etapa, que vai ser o campeonato que encerra toda a corrida olímpica que vai acontecer em Roma, na Itália, e a gente vai estar mostrando aqui para vocês também. Se inscreve aqui no canal da CBSK, ative as notificações para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Eu sou o Guilherme Abre, do canal sobre o skate, daqui a pouco a gente está de volta. Valeu! E aí